Estou muito bem planejado Continua mais uma partida aqui Supado, Petroni, Sinuquinha Foi o canal Sinuquinha do Recanto Azema E o Petroni saiu Matando, foi bem matado hein Saiu bem Petroni Está dedicado né Este é o canal Sinuquinha do Recanto Responsabilidade do Zé Tabolo Zé Tabato Zé Tabato Zé Tabato Zé Tabato Meu amigo Que bola hein amigo Que bola Vale o replay Vale mesmo, foi bem matada Bem matada a bola Vale o replay, bola bem jogada Uma Sinuquinha que foi bem planejada né Uma estratégia É jogo Jogo é jogo né Pode sair para nós, Petroni Por favor Mas vou terminar Agora fazemos nós Mais nada hein A bola que a gente tem que jogar Tem que jogar é tarde Depois não precisa Naquela bola 11 11,17 11,17 A cena é boa hein 11,17 Bom, deixa o jogo Deixa o jogo aberto A partida continua aberto Jogo aberto Jogo aberto Vamos jogar Vamos jogando Vamos jogar Vamos jogando Vamos dirigir A bola está escoqueiro O Petroni está defendendo A Linda vai tentar sair da célula Todo mundo junto com a casa Não saiu Não saiu do nada Foi uma bola bem planejada Foi bem jogada, mas não conseguiu sair E o Petrônio jogou direito O Petrônio está querendo O Petrônio é profissional Profissional, mas pede também Todo mundo está para perder Para ganhar e perder A gente jogou bem também Muito bem Uma bola bem jogada Bem articulada O Petrônio jogou bem Não matou, mas jogou muito bem É jogo difícil, é jogo profissional Jogo bom O Petrônio jogou dois DTS do jogo É É Ó Cadê a dinar? A parte do velório não Sumiu né? Continua Direto do barco de petróleo Para todo o Brasil No canal Vou lá então, obrigada No esconderijo Continua matando A Lindo continua matando O barco de nascer via Está dormindo lá no pau não E o jogo continua aberto Gente, o jogo está de pista O petróleo está aqui para o jogo E matou bola O petróleo está aqui para o jogo Matando bola Está com medo o petróleo está defendendo Aí é só dobrar Está bonito E esse Mizzuna É isso É isso É isso, Mizzuna É isso É uma categoria É a categoria Capadilha continua É O pai não agora ou é? 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 O pai não foi O que é isso? Olha! Não é fora, não! A facisa com a de novo aperta, hein? Não, a gente tem minuto, mas a gente não fala. Outra aí! Não foi muito bem! Aparra! 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 Alvico! Bonito pra você despertar! Petrônio, tu deve ir! Tem um jogo muito mais! Isso é legal! Não é um monte! Olha o mais lindo! Que jogada, rapaz! Que jogada! Que jogada! Que jogador! Não pode deixar pra cima! Que homem é perigoso! Que homem é perigoso! É, Petrônio! Você entregou a bola pro Arlindo! Ao vivo! Que jogadores! E a partida continua em aberto, hein? Arlindo, errou a bola! Errou! Errou a bola! Entregou pro jogo! Entregou pro jogo! Certo! Jogou pra... Vem jogada! Não conseguiu! Acontece! Acontece! Tudo acontece! A partida continua em aberto, hein? Petrônio! Arlindo, Arlindo! Petrônio! Petrônio deu na sinuca! Deu na sinuca, Petrônio! Conseguiu! Não tem mais alíno de derrubo, não! Só procurou a bola dele, hein? Ô, bolaço de ar! Muito bem jogada! Oi! Parando bem! Não sei se atalhou! Ficou pra falar que nós fizemos agora! Essa foi demais! Sinceramente! Foi uma bola difícil! Uma bola que tava aqui! Parando bem da mesa! E eu tenho aquele alto fino, aquele finisco pra dar certo! Aquele fino que eu dei aquela bola agora! Pô! Foi fantástico! Foi um jogo fantástico mesmo! Isso pode ser gravado! Aqui com o Zé Barbando! Vamos ao vivo! Vamos mostrar pra você! A presença do nosso amigo Armino! Tem a cavaleira também! Já aí! Que é o Lúcio também! Já torcendo aqui pro Armino! É a... Pô! Petrônio! Muito boa! A partida muito boa, né? Onde a gente tá com o jogo no empate! Praticamente! Vamos ver! A gente vai ser a próxima agora! Agradeço ao nosso amigo Zé Tavosa, que é o responsável que ele faz! Não tá rolando nada! Estamos aí! Viu! Pô! 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 É mais uma hora, galera, que partida. Ela não foi em questão. Tem umas seis horas e eu estou esperando aqui. Tá, a gente vai. Tá bom, ó? A gente vai chegar aí. A gente passa lá, fica um pouquinho lá. Eu não vou lá, mas eu vou lá. Eu não vou lá. Dá pra descentar tudo. Tá, tá. Tá, tá bom. Aí, vamos pegar aqui seis horas. É, mas eu não sei, é de meia. É de meia. É de meia. Deixa eu passar aqui, deixa eu passar aqui. Espera aí.